Essa é a tribo das danadas que gosta de balançar Vai ladrão, documento do veículo, habilitação, que que cê faz? Bololão e vral, bololão e vral, vral Bololão e vral, bololão e vral, vral É putaria criminosa no bagulho É miscelã novamente É o novo impar Arraão, faz a corrida e pega a bolsa Arraão, faz a corrida e pega a bolsa Bololão e vral, bololão e vral Bololão e vral, bololão e vral Bololão e vral, bololão e vral Hoje é mandelinha de quebrinha Vou fumar um canki e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita putaria Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas Eu vou pro bailão, atrás das danadinhas Pra levar pra... E soca na bichadinha Toca o perrante, seu moço Entendeu? Esse é o nosso objetivo E aí, joelê do funk Cada música é uma explosão, piado E não é caixa, não é tweet E nem é... E aí, joelê do funk E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.